Beleza pessoal, Carlos Gamer trazendo mais um aplicativo para vocês, o GoPro Pro, um aplicativo gratuito com canais, filmes, séries, um aplicativo completo, um aplicativo leve, pode ser utilizado no celular, na TV Box também. Lembrando galera, que os aplicativos que eu venho trazendo para vocês, são um aplicativo gratuito, então não tem como cobrar muito desse aplicativo assim, ele pode parar a qualquer momento, mas enquanto isso pode usar à vontade, que ele é totalmente grátis. Peço a vocês, quem não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe aquele like, ative as notificações para poder receber novos vídeos, e sem mais delongos, vamos embora, mostrar um pouco do aplicativo para vocês aqui. Logo assim que vocês fizerem o download do aplicativo, ele vai pedir para atualizar, você vai atualizar nele mesmo, coisa rápida, eu atualizei hoje, 24 de 2 de 2020, vou estar mostrando um pouco dele para você, ele tem reality, TV aberto, futebol, esporte, documentário, história, filmes, infantil. Aqui a parte de filmes, tem lançamento, diversa, animação, variedade, música, câmeras, desenho, 24 horas, que no caso, chaves, seriados, e as séries aqui, bastante conteúdo, um aplicativo leve, vou estar mostrando para vocês aqui um pouco, vamos lá. Vou abrir aqui na parte de desenho de 24 horas aqui, tem uma pequena propaganda, você pode cancelar, nada que atrapalhe, está colocando aqui chaves, aqui, esperar os 5 segundos, depois você logo pode pular, nada que atrapalhe, no clique aqui você coloca sempre interno, Que é o próprio play que tem, o próprio aplicativo, como vocês podem ver, o aplicativo está rodando, está colocando o outro aqui, Na parte de filmes, vamos lá, animação, pequena propaganda, aí galera, você poder manter o aplicativo no ar, a quantidade de desenho para criança, deu, Lançamentos também, Alguns filmes aí, que você está assistindo aí, Filmes mais antigos, filmes mais novos, Agora vamos para a parte de TV, filmes e séries, Agora vamos para a parte de TV, filmes e séries, Agora está abrindo um canal aqui para vocês, Olha só, Pulando a propaganda aí, Pre-interno, Pronto, o canal já está sendo reproduzido, Está voltando, Colocando um outro canal Telecine, Só pular a propaganda, Nada que atrapalhe, Pessoal, Na sua TV box, o aplicativo vai abrir normal, a tela inteira, O celular também é só clicar na janelinha para crescer, Vamos lá na parte de esporte, Galera, Ó, Um aplicativo leve, Muito bom, Dá para você estar curtindo aí, É isso aí pessoal, Espero que vocês tenham gostado e, Aqueles que puderem fortalecer no canal, Ajudar a crescer, dando aquele like, Se inscrevendo, Desde já agradeço a todos aí, Fiquem todos com Deus, Vou estar deixando a descrição do vídeo, Para fazer o download, O link na descrição, Para vocês fazerem o download aí, Até a próxima aí, Fiquem todos com Deus aí, ó.